Música Pergunta lá, qual que é o nome mesmo? Qual que é o seu nome? Ai, cacete velho Quem aqui entende alienígena? Levanta a mão Vem cá, vem cá 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 É um absurdo Eu sei Que foi Que foi Não, tá bom A gente já vai Senta lá Só pra gente conversar com A gente vai conversar aqui A gente está numa crise aqui Vem cá Vem ajudar aqui Pede pra alienígena levantar Blá blá Fala pra mim aqui Caraca Fala pra ele ficar aqui do meu lado Pede pra ele ir lá perto do Edu Ela diz Miho Não entendeu porra nenhuma Peraí, fala parede Lá, Júpiter? Ah, eu acho que é um dialeto aí Não, acho que é Marte, Júpiter É, é, é Ela fala Marte, ela fala Júpiter É Pergunta quantas naves ele veio aqui Rê, Rê, Rê Quantas? Foram sete 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 Pergunta onde ele estacionou as naves Rept' Sete Eles entende aqui bem Onde ele estacionou? Eu acho que na rua de trás Na rua de trás, é Na rua de trás Fala Fala que a gente tem mulheres grávidas Criancinhas Para inventar Ele aceitou? Ah é? Não vai mais invadir então? Não, não vai mais. Que bom. Vai, vai! Não, ele vai invadir sim, ele falou que lá também tem criança e mulher grava. Ah, lá ele tem também! Ai, vai invadir aqui então. Então, fala o seguinte assim, pede pra ele sentar. Nossa, que moral. Vamos lá, senta lá. Ele é a pele mais avançada dela. Qual é o seu nome mesmo? Duda. Duda, tá, você vai ajudar a gente aqui. Pera, deixa eu ficar aqui do seu lado, você vai ficar aqui. Se eu falar pra ele assim, ó, durma, ele não vai entender porque ele não entende a minha língua, tá? Você tem que falar durma na língua dele pra ele entrar em hipnose, porque aí salva a terra, tá bom? Ah, tá bom, tá bom. Olha nos olhos dele e pode falar. Ah, tá, entendi. R.I.P. 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 Obrigada.